Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começo agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 19 de junho. No Fórum Internacional Justiça e Inovação em Brasília, o presidente do Supremo, o ministro Rosa Weber, destaca a importância da tecnologia para o desenvolvimento do direito, mas alerta para que a inovação esteja a serviço das pessoas e que não seja usada como ferramenta de exclusão social. Esse é um dos destaques de hoje, e você acompanha também nesta edição. STF invalida dispositivos da Constituição do Espírito Santo sobre Procuradoria Estadual. Supremo rejeita ação que questiona a exigência de nível superior para cargo de técnico judiciário. E ainda, lei seca completa há 15 anos e mostra como a tolerância zero à mistura de álcool e direção contribuiu para a redução de mortes no trânsito. O Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos da Constituição do Espírito Santo sobre Procuradoria Estadual. Eles tratavam de equiparação remuneratória, foro privilegiado e limites da atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Repórter Marta Ferreira tem mais detalhes. A ação foi proposta pelo governador Capixaba questionando artigos da Emenda Constitucional do Estado nº 35 de 2001, editada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A norma estadual trata da carreira dos procuradores do Estado. Na ação, o governador afirma que os dispositivos são inconstitucionais por ter equiparado os subsídios dos integrantes da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa. Também questionou o fato de a norma atribuir aos procuradores da Assembleia a função de representar o poder legislativo, judicial e extrajudicialmente. Assim, aponta violação ao princípio da separação dos poderes, pois usurpa da competência privativa do governador de iniciar o processo legislativo quando a matéria trata da criação e da atribuição de cargos públicos, assim como do pagamento dos servidores estaduais. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual e o pedido foi julgado procedente em parte. Para os ministros, a equiparação de integrantes das duas carreiras que têm funções distintas viola a Constituição Federal porque a proposta da mudança deveria partir do governador do Estado. Também decidiram que é inconstitucional artigo que estabelece que os advogados do Estado e da Assembleia Legislativa serão julgados e processados perante o Tribunal de Justiça. Em relação à representação judicial e extrajudicial do poder legislativo, o relator entendeu que a atuação dos advogados se limita aos casos em que o legislativo, em nome próprio, defende sua autonomia e sua independência frente aos demais poderes. Nesse ponto, a decisão também foi unânime. Já quanto à nomeação do Procurador-Geral do Estado, que deve estar entre os integrantes da carreira, a maioria entendeu que a norma é válida. Os ministros ainda modularam os efeitos da decisão quanto à remuneração dos procuradores e quanto ao foro privilegiado. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, inspecionou o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. A comitiva do CNJ, liderada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, cumpre uma série de agendas e instalações similares, alinhadas ao plano da reforma psiquiátrica promovida por resoluções do Conselho. A unidade de Pinhais tem capacidade para 560 pessoas, mas atualmente atende a 621 homens e mulheres, seja cumprindo medidas de segurança, em situação de detenção provisória ou em situação asilar, posterior ao esgotamento do período de medida de segurança e que depende de trabalho para retomada de vínculos familiares ou da disponibilidade de vagas em serviços residenciais terapêuticos. A unidade também recebe pessoas com deficiência física, acamadas e em cadeiras de rodas. Além da visita, a ministra Rosa Weber participou em Curitiba do encerramento do Seminário Internacional de Saúde Mental. Na solenidade, Rosa Weber assinou um protocolo de intenções do CNJ com o Ministério da Saúde para estabelecer uma cooperação interinstitucional voltada à implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário, instituída por resolução do Conselho. O novo episódio do podcast Supremo na Semana já está disponível e trata do início do julgamento pelo plenário das ações sobre o juiz das garantias. Carolina Chaves tem os detalhes. O julgamento teve início na semana passada e analisa a implementação do juiz das garantias que foi criado para cuidar da fase investigatória de um crime e o outro juiz que ficará encarregado de processar e julgar o réu. O magistrado que atua no inquérito vai analisar e fiscalizar, por exemplo, o cumprimento de direitos e garantias fundamentais relacionados aos investigados e a atuação da polícia, além dos pedidos do Ministério Público. O outro juiz vai atuar na fase do contraditório, analisando a apresentação de provas até a decisão. O juiz das garantias foi instalado pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, para garantir a imparcialidade do juiz, como explica a consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Gisele Reis. A ideia é que não haja interferência dessa fase do inquérito, não venha de alguma forma interferir a análise do juiz que vai atuar na próxima fase, que é quem vai julgar efetivamente, para preservar ainda mais a imparcialidade do magistrado. O outro destaque do podcast é o voto do ministro Edson Fachin, pela validade de uma portaria do Ministério da Justiça, que declarou a posse permanente de uma terra indígena em Santa Catarina para os grupos Xoclém, Caigang e Guarani. O episódio também aborda os dois julgamentos no plenário virtual, determinando que as receitas das instituições financeiras devem integrar a base de cálculo do PIS-COFINS e o outro que referendou decisão do ministro Luiz Fux, que impediu a destruição de provas da operação Spoofing, obtidas a partir de ataques de hackers a celulares de autoridades públicas envolvidas na operação Lava Jato. E o STF rejeitou o trâmite da ação que questiona a exigência de nível superior para técnico-judiciário. O relator ministro Edson Fachin, que considerou que a entidade autora não tem legitimidade para ajuizar a ADI contra a norma que implementou a exigência. Marta Ferreira. O técnico-judiciário é o servidor responsável por diversas atividades de suporte técnico e administrativo, como elaborar relatórios e certidões, redação e digitação de documentos, atendimento ao público, guarda e conservação de processos, entre outros. Ele pode atuar na justiça comum, justiça eleitoral ou nas instâncias trabalhistas ou militares e também nos tribunais superiores. Uma lei federal de 2022 passou a exigir nível superior como requisito para ingresso no cargo de técnico-judiciário. A Associação Nacional dos Analistas Judiciários e do Ministério Público da União entrou com a ação no Supremo questionando essa exigência. Para a entidade, a norma é inconstitucional na medida em que dispôs, por intermédio de emenda parlamentar, sobre cargos vinculados ao Poder Judiciário da União. Portanto, afirma que uma proposta dessa natureza é de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da estrutura judiciária e não poderia ter sido apresentada pelo Poder Legislativo. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que negou o seguimento ao pedido sem análise do mérito. Fachin observou que, de acordo com seu próprio Estatuto Social, a ANAJUS representa os direitos e os interesses dos analistas judiciários da União. Dessa forma, só tem legitimidade para ajuizar a DI contra leis e atos normativos que violem diretamente os interesses da classe que representa. Esse requisito é exigido pela jurisprudência do STF para o cabimento de ação de controle de constitucionalidade apresentada por entidade de classe de âmbito nacional. O ministro ressaltou ainda que o artigo questionado, objeto da ação, refere-se exclusivamente ao cargo de técnico judiciário, sem nenhuma menção à carreira de analista judiciário. A seguir, a gente fala sobre os 15 anos da lei seca no país. Voltando já. A lei seca completa 15 anos com muitas vidas salvas. De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, em 10 anos, as mortes em acidentes de trânsito causados pelo uso de bebidas alcoólicas caíram no país, mas hospitalizações aumentaram. Aline Barcelos. As principais vítimas de acidentes provocados pela combinação de álcool e direção são os homens. Eles representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à faixa etária, a população com idade entre 18 e 34 anos é a que mais se envolve em acidentes desta natureza. O CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, fez um balanço de 2020 a 2021. Nesse período, as mortes em acidentes de trânsito causados pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil, mas o índice de internações aumentou 34% no mesmo período. Em 2010, o índice era de 7 mortes e 27 internações a cada 100 mil habitantes. Já em 2021, foram 5 mortes e 36 hospitalizações. Essa queda, sem dúvida, mostra que a lei seca foi muito eficaz para reduzir a letalidade dos acidentes de trânsito no Brasil. Mas ainda existem muitos desafios pela frente. É preciso refletir que esses acidentes de trânsito causados pelo álcool, eles são totalmente evitáveis, desde que as pessoas não bebam quando elas forem dirigir. Por isso, é tão importante que haja campanhas de conscientização e de educação da população em relação aos perigos de associar o álcool à direção. A lei seca, que endureceu as regras para o consumo de álcool por motoristas, foi sancionada no dia 19 de junho de 2008. O Brasil é um dos poucos países do mundo a estabelecer tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. A pesquisa do CISA também apontou que entre os ocupantes de veículos e pedestres houve queda tanto nas mortes quanto nas internações. Só que entre ciclistas e motociclistas, a tendência é de crescimento nas hospitalizações. Não é concebível que hoje a gente ainda tenha esse tipo de cultura, de expor a nossa vida e de outras pessoas ao risco de vida, já que a gente sabe dos riscos que isso traz, e a gente influencia e diz, se for sair, vá de transporte público, vá de táxi, vá de aplicativo, escolha o motorista da rodada, enfim, vá e volte em segurança para a sua família. Para o CISA, o papel dos agentes de segurança pública é fundamental para que os índices positivos sejam mantidos. Também é preciso que haja uma fiscalização constante, abrangente, com uso de bafômetro, para que os impactos da lei seca continuem a ser positivos ao longo dos anos. A revogação de prisão civil por alimentos não é condicionada ao pagamento de honorários e multa. O entendimento é da terceira turma do STJ e o repórter Rafael Porfírio tem as informações. No caso analisado, o mandado de prisão foi expedido contra o devedor, condicionando a revogação ao pagamento integral da dívida, incluindo juros de mora, honorários advocatícios e multa processual. Ao analisar recurso contra a ordem, o Tribunal Estadual manteve a prisão civil subiu sob o argumento de que o valor da dívida era incontroverso e o habeas corpus não era o caminho adequado para discutir o mérito da questão. No STJ, a defesa do devedor sustentou a ilegalidade da ordem de prisão que condicionou a revogação ao pagamento integral da dívida. O colegiado da terceira turma concedeu de ofício o habeas corpus para suspender a ordem de prisão até que se recalcule a dívida alimentar, excluindo-se do cômputo os valores relativos aos honorários e a multa processual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode exigir para a revogação da prisão civil o pagamento integral do débito. A sétima turma do TRF da primeira região negou a extinção de uma empresa que não fez a quitação de valores por infração ambiental. Repórter Ana Paula Souza. Para a relatora, a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas como alto de infração foi emitido quando a empresa estava em pleno funcionamento seria irregular o encerramento das atividades sem esse pagamento. Embora os sócios tenham alegado prescrição afirmando que houve paralisação do processo por três anos, a relatora constatou com análise do caso que não houve tal paralisação. O Ministério Público Federal cobrou a reforma imediata de uma escola em Roraima e a Justiça impôs multa contra o Estado pelo atraso. As informações com Pedro Canguçu. A escola estadual indígena Coco Isabel tem 260 alunos matriculados nos cursos de capacitação e graduação. O espaço reúne estudantes e cursistas da comunidade. Entre os problemas de infraestrutura estão a falta de banheiros e a precariedade da rede de abastecimento de água nas dependências da escola. Para o Ministério Público Federal, o fornecimento do serviço educacional é indissociável de uma infraestrutura física adequada e não é possível que estudantes em desenvolvimento permaneçam por longos períodos em sala de aula sem o mínimo de conforto e segurança. O Estado tem um prazo de 60 dias para apresentar um cronograma de contratação e execução da obra na escola que vai ser inaugurada em 2024. Em caso de descumprimento dos prazos, o MPF pede multa no valor de R$ 300 dos agentes das secretarias de Educação e Infraestrutura e outros gestores estaduais. E agora vamos falar sobre uma iniciativa de impacto social e ambiental da Justiça de Mato Grosso. O Tribunal do Estado destinou mais de 9 toneladas de papel para uma associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Confira na reportagem de Laura Meirelles. Mais de 9 toneladas de papel entre processos físicos e documentos administrativos foram doados pelo Poder Judiciário à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis Mato Grosso Sustentável, a Asmates. A cooperativa credenciada pelo Tribunal de Justiça vai dar a destinação ambientalmente correta ao material. É importante demais. O meio ambiente, nós já vêm colaborando desde que a gente estava dentro do lixão. Vai ser reutilizado, reciclado e a dimensão social e econômica, dando dignidade aos associados que têm ali seus direitos garantidos com a execução desse trabalho. Os documentos estavam armazenados no arquivo central do TJ e vieram de várias comarcas do Estado. São papéis que já foram utilizados e estão aptos para descarte, pois cumpriram as rotinas e prazos estabelecidos por portarias, resoluções e normativas que regem o tema. O arquivo do Tribunal de Justiça recebe o acervo de descarte das comarcas que não têm cooperativa no local. O tribunal tem focado em várias ações buscando reduzir o uso de papel, de copo descartável, água, Enfim, todas as ações que puderem ser feitas no sentido de garantir a sustentabilidade e com isso o próprio meio ambiente e a nossa sobrevivência, o tribunal tem feito todo o esforço necessário. E magistrados e servidores da Justiça de Anagoas foram premiados pelas práticas sustentáveis adotadas na prestação de serviço. André Risco. O Fórum de Teotônio Vilela foi o que mais reduziu o consumo de energia elétrica. Ao todo, a diminuição chegou a 56%. Nós sempre buscamos utilizar o mínimo de papel, já que o sistema é eletrônico. Também, quando não estamos usando o computador, sempre deixando ele desligado. A sala também, quando não tem servidores na sala, a gente também mantém as luzes apagadas. E dessa forma, a gente tem conseguido sempre melhorar e otimizar essa redução de energia de consumo, que é muito importante para toda a sociedade. A quinta vara cível da capital foi a que mais reduziu o número de impressões. Praticamente 90% de redução. A que mais reduziu o consumo de resmas foi a subdireção do TJ, com uma diminuição de 92%. A gente veio paulatinamente conseguindo a redução do consumo de papel e, consequentemente, nas impressões. Então, é um trabalho onde está todo mundo imbuído, toda a equipe comprometida, e a gente se cobra muito internamente. A gente meio que tem uma competição interna e, de alguma forma, motiva, contagia o servidor. Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz com essa premiação. E, por fim, quem obteve a maior média de redução nesses três indicadores, totalizando 64,8%, foi a quarta vara de Arapiraca. Foram mudanças significativas, assim, na rotina de trabalho da unidade, com algumas modificações de utilização, por exemplo, mais do recurso das nuvens, impressão de documentação em PDF. Isso acabou refletindo na diminuição do uso de resma, de impressão, e, consequentemente, no uso da energia elétrica. Foi um trabalho de equipe, todos os servidores, o magistrado também, e a gente acabou gerando uma cultura de economia e de mudança de hábito nessa situação. Para o juiz Felipe Munguba, da Comissão Ambiental do TJ, os números são bastante significativos. Nós estamos premiando o ano passado, fazendo uma média desde o início da premiação que se deu no ano de 2019. Então, verificamos índices bastante consistentes de redução. Uma média que chega a quase 50% desses três indicadores que eu fiz referência. Impressão, redução do consumo de energia e de economia de resma de papéis. Além da premiação anual, também foi realizada a premiação mensal dos servidores que mais colaboraram com a coleta seletiva. Nós dividimos a coleta em duas modalidades. A interna, que diz respeito ao lixo coletado pelos servidores terceirizados, que é produzido no próprio tribunal. E a externa, que decorre do servidor trazer voluntariamente de sua residência o material para ser reciclado no tribunal. O presidente Fernando Tourinho participou da premiação. Segundo ele, esse reconhecimento reconhecimento demonstra a preocupação do judiciário com o meio ambiente. Parabenizar a esses premiados, que são as unidades, Teotônio Vilela, Fórum da Capital, Fórum de Arapiraca, unidades que estão dando exemplo para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Não nos preocuparmos um pouco mais com o nosso meio ambiente, que certamente vamos melhorar essa qualidade. O tribunal tem buscado se aproximar mais da sociedade, tem buscado participar mais das questões sociais. E a questão ambiental é uma preocupação constante que nós devemos ter. A seguir, as informações sobre o Fórum Internacional Justiça e Inovação. Voltamos a instantes. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça realizaram hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, o primeiro dia do Fórum Internacional Justiça e Inovação. O encontro é para debater o uso de novas tecnologias no Poder Judiciário. O repórter Evner Auzzi traz um resumo dos principais assuntos debatidos. O Fórum Internacional conta com a participação de ministros de tribunais superiores, magistrados de tribunais regionais e estudiosos de instituições nacionais e internacionais. Na abertura do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, ressaltou que o Judiciário brasileiro está na vanguarda do uso de novas tecnologias. A forma como o direito é praticado hoje difere da forma como o era há dez anos. E esta, por sua vez, já não era a mesma nos dez anos anteriores. Confiram-se pela simples designação processo judicial eletrônico, assinatura eletrônica, peticionamento digital, audiências remotas, plenário virtual, sessões de julgamento assíncronas, gestão de acervo processual por inteligência artificial. As transformações na prática judicial sucedem-se e consolidam-se. O ministro, Aloysio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, reforçou a ideia de que a inovação é indispensável no atual cenário mundial. No entanto, segundo ele, é preciso que esse desenvolvimento caminhe junto com o bem-estar social. Não fechando as portas para o novo, para a tecnologia. Ao contrário, abrindo as portas para a tecnologia. Mas, acima de tudo, pensando na capacitação do homem, sobretudo do cidadão brasileiro, para que ele possa ter, naturalmente, condições de enfrentar um novo e, naturalmente, ter a possibilidade de, uma vez capacitado para tanto, continuar essa nossa trajetória. O Fórum Internacional Justiça e Inovação é aberto ao público. Os dois dias de programação estão sendo divididos em palestras e oficinas. O principal objetivo é debater a importância de fomentar o crescimento tecnológico no sistema judicial brasileiro, sem deixar de assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. No painel Ética e Governança da Inteligência Artificial, os palestrantes abordaram um tema em comum, os riscos do uso indiscriminado da tecnologia e como convertê-los em benefício da sociedade. A gente buscar num país tão desigual reduzir essas desigualdades, promover a justiça no seu sentido mais amplo e não estar aí reproduzindo, muitas vezes, vícios que se perpetuam ao longo dos anos e que, mal utilizadas, tecnologias como essa podem não apenas reproduzir, como amplificar. Outro tema abordado foi a regulação das soluções tecnológicas no Brasil, principalmente ligadas à área da saúde. Hoje, as técnicas de inteligência artificial conseguem fazer essa especificidade, conseguem pegar dados de um indivíduo e propor para esse indivíduo, de maneira única, um determinado tratamento. No entanto, como a gente vai legislar sobre isso? porque isso é necessário. O Fórum Internacional Justiça e Inovação continua nesta terça-feira e tem transmissão ao vivo no canal do STF no YouTube. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Jornal da Justiça e Inovação Jornal da Justiça e Inovação Jornal da Justiça e Inovação